Ex-BBB Juliette exibe corpo sarado na piscina e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A cantora Juliette Freire impressionou com novos cliques em sua rede social. Aproveitando seu dia de folga, ela relembrou registros de um dia curtindo um grande estilo na piscina de um show de beleza no momento. Usando um biquíni preto e branco e um chapéu de grife, a ex-BBB esmanjou suas curvas ao fazer poses no local e chocou com sua barriga definida. Ostentando seu abdômen desenhado, ela roubou a cena. Esse lugar é sapaz, disse Juliette na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. Linda demais, admirou um fã, uma deusa, enalteceu outro seguidor. Que mulher gata, disparou mais um admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Juliette Freire e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.